Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui o pelucho do Clank, da série Rats Clank. Também tinha que ter este, não podia ficar o Rats sem o seu amiguinho. Ó, aqui, reparem nisto. A anteninha dele, os olhinhos, ó. Muito fofo mesmo. Hum, adoro estes pulos. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até ao próximo vídeo.